Música Reunião tranquila nesta quarta-feira na comissão de estudos territoriais. Presente somente o prefeito de Nazária para resolver pendências nos limites territoriais com o município de Curralinhos. De acordo com o gestor, os municípios de Demerval Lobão, Palmeirais e Teresina já estão com os acordos fechados. Nós tivemos aqui uma reunião no ano passado, ano retrasado, e já ficou alguma coisa já entendida como era que ia ser feita a divisão desse município. Nós só tínhamos uma pendência com o município de Curralinho, aonde foi realmente resolvido. E Nazária realmente ficou com algumas partes que pertenciam a Teresina e Curralinho ficou com a parte que se chama Fazenda Nova. O resto ficou todo para o município de Nazária. Para o assessor técnico da comissão, para selar o acordo com Curralinhos, é preciso o aval de Teresina, pois a área do impasse pertence à capital do Piauí. Tinha um impasse entre uma localidade chamada Fazenda Nova, que Nazária queria ficar, mas esse pessoal tudo é ligado a Curralinhos. Então, já houve um consenso entre Curralinhos e Nazária, então a gente está continuando com esse levantamento e depois vamos chamar as partes envolvidas, incluindo o prefeito de Teresina, o presidente da Câmara, o prefeito e o presidente da Câmara de Nazária e o prefeito e o presidente de Curralinhos para ver se fecha esse acordo. Tchau. 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 Tchau.